Alô, quem fala? É o Príncipe Encantado? Quem é? Quem está falando é Edna Burns. Edna Burns, do consultório médico. Se se importa com isso, se se importa com qualquer coisa... Desliga isso, Edna. Príncipe Encantado. Nem ao menos veio buscar o chinelinho da Cinderela. Pois pode acreditar, meu bem, não vou ficar calada. Edna, por favor. Eu vou dizer tudo o que sei, e eu sei muita coisa. Agora chega, está mesmo na hora de ir para a cama. Ah, me deixa em paz. Edna, não se esqueça de trancar a porta quando eu sair. Beth. Que bom que me trouxe em casa. Até amanhã. Até amanhã, tenha cuidado. Eu já disse que não vou permitir que faça isso com minha filha. Eu já disse que não fiz nada. Ela está completamente louca. Ela estava bem... Não... Ela passou de liberar. Deixem a progressão. Ela se Ballou! O que é isso? Coração, ventrículo esquerdo, nada. Com os pulmões também. E o mesmo com as artérias coronárias. Artérias sclerose, negativa. Hemorragia nos tecidos estomacais. Era de se prever com o cianeto. Meu laboratório e dois assistentes. Seattle? É. Eu chamei Kit para ir comigo. Droga, eu queria que ela estivesse aqui. Isso é tão errado assim. Não, acho que depende de como chamou. Contei como nos conhecemos. Durante o julgamento. Casos diferentes, no mesmo dia. Brigamos por causa de uma vaga de carro. Sabe o que eu fiz? Forcei a barra sobre Seattle. Isso, ele telefona logo para ela. Peça desculpas.